Então é só aceitar e seguir a regra. Quando você tomar um stop, cara, é só um stop e já era. O mercado voltou dois níveis, acabou. É difícil voltar dois níveis, entendeu? Então se você for stopado literalmente porque o mercado voltou dois níveis, aceita esse stop e acabou. O trade não era pra você mesmo. Você tava vendido, o mercado retornou dois níveis. Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube. Tudo bem com vocês? Marcelo Ferreira. E é o seguinte, hoje eu vou mostrar mais um vídeo operacional, né, Fih? Porque nós boleta e nós gostamos de mostrar pra vocês o jogo andando. Porque a melhor forma de você aprender é com o jogo andando. E hoje eu vou mostrar uma operação padrão Kid Bengala. Vocês que gostam do Kid Bengala aí, aconteceu o Kid Bengala aí nessa semana. Aqui não é o Marcelão. Aqui é o Kid Bengala, tripé. Comigo é só paulada. Vamos que vamos. E eu peguei uma operação vinha ali no Kid Bengala. E eu vou estar discutindo pra vocês um pouquinho de comportamental, take, stop. Cara, um curso completo aqui com esse padrão em poucos minutos. Então você tem que deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo aí daí. Tem que se inscrever. O mais importante que é se inscrever. Se inscrever e comentar. Comentem e se inscrevam, né? Tô deixando o link aqui embaixo também. Dia 9 de outubro vai ter o projeto The Straight. Beleza? Eu tô fazendo uma sequência de live todo domingo aqui no meu canal do YouTube. Eu tô fazendo uma sequência... Eu vou fazer essa sequência de live até o dia 9. Então pra você que tá na pegada de estudar, é só conferir aqui o meu canal. É só chegar aqui, pegar todos os vídeos aqui, engolir todos os vídeos. Esses vídeos de domingo não ficam gravados, beleza? A gente tá subindo esses vídeos lá no Portal do Conteúdo. Então pra você assistir as aulas que já passaram, você tem que acessar aí o Portal do Conteúdo. Basta clicar no link aí, beleza? E acessar o nosso Portal do Conteúdo, conferir as aulas de domingo. Lá também tem um PDF pra você baixar. Tem curso pra iniciante. Então se você é iniciante, o material tá todo gratuito lá pra vocês. Beleza? Então já começa deixando o like, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal. Clicando aí pra ir lá pro Portal do Conteúdo pra pegar as aulas. Se antenando do que tá rolando e colocando na agenda. 9 de outubro tem projeto The Straight aqui no meu canal do YouTube. Beleza? Bom, vamos lá. Kid Bengala é o seguinte, cara. Essa operação aqui, ó. Dá uma olhada nela aqui. Primeiro eu vou entender o Kid Bengala aqui, né? Muita gente tem medo de entrar no Kid Bengala, né? O cara pergunta, pô, Marcelo, você tem medo de entrar quando acontece um Kid desse? Óbvio que vai depender muito da situação da semana, né? O dia, como que o mercado se movimentou naquela semana. O que que aquele movimento significou? E quando aconteceu esse Kid... Aqui a gente tem um Kid, tá vendo? Quando aconteceu esse Kid aqui, né? A grande maioria fala assim, porra, não dá pra entrar nessa operação. Que o stop fica caro, que o stop fica lá em cima e que não sei o quê. Primeiro tem que ter calma, né? Porque o stop aqui não tem por que ficar caro. Como vocês podem perceber aqui, eu tô no gráfico M15 em Shaw SD. Tá? Graf M15. Perfeito? O mercado tava subindo aqui, plá, 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 plá. Ele já veio aqui pra baixo, né, cara? Ele veio aqui pra cima, ele testou aqui, né? Ele já veio aqui pra baixo nessa linha. Aqui eu já parei de pensar em compra e tal. Não peguei esse retorno aqui. Era um pouquinho mais perigoso, como eu falei. Ele já tava gerenciando a semana. O mercado testou ali a outra linha, passou um pouquinho na sombra, testou e fechou abaixo. Quando ela fecha abaixo, acontece esse Kid bengala aqui. Já ultrapassando a linha azul. Pra quem segue meu canal e estuda meus conteúdos aí, já sabe, né? As linhas em azul são marcações do semanal. E as linhas em vermelho são marcações do gráfico M15. Eu utilizo duas funções de tempo gráfico aí pra poder operar. E só essa vela já veio rompendo já o nível, tá vendo? Já veio rompendo a linha azul ali e já buscando quase que a outra. Então numa situação como essa aqui, qualquer pessoa olha e fala Porra, eu tô com medo de operar. Não vou abrir essa ordem, né? Porque o stop fica muito caro. Primeiro vamos dimensificar aqui a questão do stop. O stop não fica caro. Porque quando acontece uma vela como essa aqui, a gente tem que prestar atenção em dois padrões aqui. Quando acontece essa vela, dois típicos padrões aqui. Na verdade, é uns três aqui que a gente tem que prestar atenção. O primeiro dele é o mais normal. Essa vela tende a corrigir 50%, tá? Ela tende aqui a voltar e a corrigir 50%. Tem que prestar atenção nesse padrão, perfeito? O segundo padrão é ela perdendo o fechamento dela. Isso é o segundo padrão. E o terceiro padrão é ela perdendo a mínima. Então como você vai perceber nesse trade aqui, teve pra todo gosto, né? Teve ali pra todo... O mais corajoso é o mais medroso. Então quando acontece essa vela, a gente vai ficar ligado pra esses três movimentos. Eu utilizo... Eu gosto muito dessa vela, assim, tipo gráfico semanal. Quando acontece ela lá no semanal... Depois eu vou mostrar pra vocês aqui no final. Né? Quando ela acontece uma velandesa semanal, a gente já sabe. Porra, no semanal, fechou em cima de uma linha ali, já aconteceu a veloura. É... O mercado tende a corrigir 50% dessa vela. Então, se lá no gráfico M15 começar a ter alguns padrões de reversão, São bons padrões de compra lá no M15. Se no semanal você começar a perceber ela perdendo a próxima vela, Perdendo aqui a mínima, perdendo aqui o fechamento dela, Lá no M15 também, perdendo o fundo. Pode ser um sinal aí que o mercado pode buscar a região. Então, são pontos importantes aqui que eu gosto de se atentar quando acontece essa vela. Então, prestando atenção nesse movimento, né? Quando essa vela acontece... Aqui eu fiz um trabalho com três tempos gráficos, né? Eu tô no M15, você vai ver que eu vou colocar no M1. O que que eu quero no M1? A mesma coisa que eu acabei de mencionar. Aconteceu a vela, ela deixou aqui o fechamento e deixou a mínima. Aqui eu tenho que tomar uma decisão. Qual vai ser o meu padrão de... A mínima nem foi aqui, mano. A mínima foi lá na casa do caralho. Por que que eu não usei a mínima aqui, deixa eu ver. Ih, nem... É, não, foi... Então, a linha ali eu acabei de confundir, mas a mínima tá ali mesmo. Então, a mínima tava aqui, tá vendo? E aqui tá o fechamento. Então, eu tenho que definir qual vai ser o meu parâmetro de entrada Se essa tendência continuar. Porque você não pode ficar postando só que essa vela vai corrigir. Então, ela vai te dar alguns gatilhos aqui no gráfico menor Que vai fazer você aí executar essa ordem com mais tranquilidade. Então, acontece o KID aqui, ó. Né, como vocês podem perceber, ó. O que que eu tô esperando? Porra, lá no gráfico... Nesse caso aqui, como vocês perceberam, a minha ordem foi aqui, ó. Foi aqui que eu executei. Tá vendo onde tá a linha trancejada aqui, ó. Foi aqui que eu executei essa ordem. Como vocês podem perceber, Eu peguei o fechamento da vela, ó. Utilizei o fechamento da vela como parâmetro lá pra minha entrada Lá no M1. Qual que é o padrão que eu tava buscando no M1? Quando aconteceu essa vela aqui no M1, eu quero esse padrão aqui, ó. Se ele vai perder esse fundo no M1, Automaticamente, você vai ver esse padrão aqui, ó. O mercado foi lá, passou um pouquinho, voltou. E aí ele vai voltar pra perder o fundo ali E vai continuar o seu trajeto. Então, ali eu posso tá meio que já pensando em executar essa ordem, tá? Ou definir na sombra da vela também. Quando o mercado chegar ali no M1, tá perdendo a sombra da vela. Significa que a gente vai continuar a tendência E eu posso apostar na continuação aqui. Perfeito? Então, é um trade bem tranquilo. Marcelão, você apostaria na compra aqui no M1? Não, de quebra não. A não ser que o mercado começasse a romper dois níveis aqui, tá vendo? Na correção, né? No M15. E aí eu poderia começar a apostar na compra. Mas um bom termômetro pra pensar em compra numa situação como essa aqui, gente. É mais ou menos por aqui, ó. Tá? Quando ele voltar pra cima da linha azul e tal. É o melhor termômetro ali pra gente pensar em compra. Quando ela literalmente corrige o seu 50% pra cima. Ou as linhas em azul, né? Que a gente vem marcando já. Que eu tenho ensinado tanto pra vocês aí através dos vídeos. Ah, mas no M1. Bateu nessa sombra aqui e no M1, cara. Fez esse padrão aqui, plá, 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 e voltou dois níveis. É uma operação padrão no M1. Mas, cara, é uma operação mais arriscada, entendeu? Você tá ainda apostando que essa vela vai fazer uma sombra. Né? Você tá apostando ali na sombra dessa vela e tal. Ou numa correção de 50% que ainda tá bem lá embaixo, né? Foi um kit bem forte. Ah, tem várias formas. Mas aqui é uma forma mais arriscada. Se você entrar comprado no M1 com ela retraindo, é uma forma bem mais arriscada. Eu prefiro evitar essa compra, né? Depois de um grande movimento de queda. Dentro da minha gestão, eu prefiro evitar essa compra. Pensar em compra mais ou menos quando volta a dois níveis. Ou mais conservador ainda quando retorna pra cima da linha azul. Possivelmente ali que eu começo a pensar em compra na semana e tal. Eu não opero com muita pressa. Mas o fundo dessa vela aqui já era pra mim um termômetro de um gatilho de entrada. Então quando eu tô olhando pra uma vela dessa. A coisa que eu faço mais rápido aqui é o seguinte. É definir aonde vai ser meu ponto de entrada. Se vai ser pela sombra ou vai ser pelo corpo aqui o fechamento da vela. Aí tem uma galera chata que fica. Ah, eu entro pelo corpo e o cara se acha super homem. Ah, o outro escolhe entrar pela sombra e se acha super homem. É, não tem um certo e nenhum errado. Mas por exemplo. Se tem uma sombra muito forte. E o mercado fechou lá em cima e a vela fechou lá em cima. Porra. Pra uma questão óbvia. E eu vou executar a minha ordem no M1. Eu vou utilizar o corpo da vela, entendeu? Agora quando tá pertinho aqui como foi ali. Eu não vejo problema nenhum em executar e escolher ou o corpo da vela ou a sombra. Ele tá bem perto, tá vendo? Então basicamente aqui eu escolhi aqui o corpo. Mas você poderia ser um pouquinho mais conservador e falar. Não cara, eu só vou entrar quando o mercado começar a fechar a sombra. No fundo aqui teve pra todo mundo. Como vocês podem perceber então. Teve o Kid. O stop não fica caro, gente. Porque se você tá vendido aqui, meu bro. O stop é canal de referência. Zona neutra. O stop é fora da cachola. Acabou. É ali que tá o stop. Entendeu? Então não tem conversa. Vamos lá agora no M15? Vamos dar uma olhada agora. Vamos dar uma olhada nesse trade. Vou fazer ele andar aqui. Tá andando aqui. Vamos lá no M15. Tá derretendo agora. E aqui já tá fora. Eu já tô no 0x0. Outra coisa aqui. Percebe que eu já travei no 0x0. Temos aqui. Eu já tô no 0x0. Tá vendo? Eu já travei no 0x0. Por quê? Porque porra. Canal de referência Zona neutra. Olha onde foi entrado. O mercado já tá perdendo aqui. 100% do ciclo. Tá vendo? Ele já tá perdendo aqui. Eu poderia travar por aqui também. Quando perdeu. Né? Já tá quase na terceira linha. Então eu já tô com o trade tranquilo. Eu vou travar no 0x0. Olha onde tá o meu take, né? Meu take foi matematicamente calculado aqui. Se eu peguei aqui... Deixa eu ver o que eu fiz aqui no take aqui. Eu peguei pra cima aqui 1. Projetei o take aqui de 1, de 2. Eu fui até abusado um pouquinho. Projetei um takezinho de 3 níveis aí. Em relação ao M15, né? Então eu posicionei meu take, tá vendo? E deixei o trade rolando. Tô vendo como é que o mercado já tá no 0x0. Não tem mais o que fazer no trade. Aqui é uma situação que você pode dormir, fazer o que você quiser, entendeu? Não tem mais o que fazer. Agora o trade tá em andamento. Nesse momento aqui tá com 5 mil, 6 mil dólares derretendo. Agora aqui no M1. Olha o que eu falei no M1. Olha lá. Olha onde eu entrei no M15. Aqui o M15. Olha a entrada pelo M15. Tá vendo? Olha a entrada pelo M15, bro. No fechamento da vela. Vamos olhar pra esse movimento lá no M1. Presta atenção nessa linha aqui. Onde eu entrei. Presta atenção nela no M1. Olha o movimento que o mercado faz no M1. Pronto. Olha lá. Perfeito. Fechou. Aqui tá o fechamento da vela. Fechou. Tá vendo? Canal de referência. Zona neutra. O mercado voltou aqui rompendo quase com 50%. Eu jogatilhei e entrei. Poderia ter entrado por aqui também. Tanto faz. Eu gosto de pegar o melhor timing, entendeu? Vai onde você define a sua entrada ali. A minha eu defini mais ou menos aqui no 50% no mercado retornando. O M1. Eu não queria perder o timing ali do fechamento. O mercado tá bem no fechamento da vela ali. Eu falei. Pô, eu vou entrar bem nesse fechamento ali. E vou surfar. Entrei. Tá vendo? Executei o trade. Não coloquei o take aqui na linha azul. Que geralmente vão parando pra colocar. Mas porque tava muito perto. Então eu coloquei o take um pouquinho pra baixo. E olha o movimento perfeito no M1. Stop tava no M15. Então essas linhas. As linhas ficaram tão arrojadas nessa semana. E as minhas marcações ficaram tão arrojadas. Que eu utilizei o próprio canal de M15 no M1. Percebe que o canal ficou tão arrojado. Que é o mesmo canal de M15 que tá no M1. Eu nem precisei traçar um novo canal no M1. Aí o mercado stop tava aqui. Tá vendo? A entrada foi aqui. Canal de referência. Zona neutra. Ali que tava o stop. Eu não tinha por que mexer no trade depois que executa a ordem. Aí o mercado vai andando. Batendo 6 mil dólares agora. Take posicionado. Não tem muito o que fazer. Aí ele vai testando. Vai retornando. Aqui ó. Quando eu tô com o trade aberto aqui ó. Tô com execução aberta. Aquilo que eu falei ó. Gráfico M1. As marcações em azul são marcações do semanal. Então lá no M1. Eu já sei que o mercado tá perdendo uma região importante do semanal. Então ela acaba sendo uma linha adequadora aqui ó. Até pra ficar mais tranquilo no trade ó. O preço pra baixo dessa linha. Tente a fazer força vendedora mesmo e continuar jogando. Se ele retorna pra cima. É um sinalzinho ali que o mercado pode tá virando. Entendeu? Então eu tenho que prestar muita atenção na linha. Se ele vai se manter pra baixo ou pra cima. Enquanto ele tá aqui perto. Se ele voltar pra cima. Eu, Marcelo Ferreira. Eu tenho o hábito de não zerar cara. Eu não gosto de zerar não. Eu gosto de fazer o take stop e já era. Entendeu? Mas se você tá olhando aí. Você tá com o take. Aí o cara fala. Pô Marcelão. Quase pegou no meu take. E eu quero guardar esse dinheiro. Não quero deixar voltar. E correr isso aí no zero a zero. Pô. Voltou aqui. Você pode zerar. Eu no zero. Entendeu? Mas voltando pra cima dos 50. Você pode zerar. Ele tá te indicando ali que naquele momento. Você vai ter uma força compradora e tal. E você vai ter mais chance de pegar. É. O seu zero a zero. Mas eu gosto de acreditar no trade. E por mais que ele volta pra cima. Eu gosto de acreditar que ele vai voltar pra baixo. E pegar o meu take onde estava posicionado. Então é sete cada um. Já tava com a operação aberta. Essa linha então é a minha linha do Equador agora. É uma região importante. Do semanal né. Por isso que é bom dar essa fatiada né cara. Saber jogar com os três tempos gráficos. É muito importante né. E aí o trade vai andando. Kid Bengala. Uma aula de Kid Bengala pra vocês. Na prática né. Operacional. E aí ali literalmente o trade acaba ficando mais tranquilo ainda. Pra um cara que já não zerou de ver o mercado oscilando ali e tal. Batendo agora sete mil quatrocentos e setenta dólinha. Geralmente quando eu abro essa ordem é pra gravar vídeo pro YouTube. Quando eu abro essas ordem eu tô até leve. Apesar de tá leve já dá um dinheirinho né cara. Pô já tá batendo aqui quarenta mil reais. Mas eu entrei leve né. Eu tô com dez de lote aqui. Até porque quando eu abro essas ordem aqui. Comendo a lote é porque eu já bati minha meta da semana. Então eu geralmente eu entro mais leve depois que eu bato a meta. Até pra aproveitar a situação e gravar um vídeo e tal. Mesmo assim já dá uma graninha aí. Bem interessante. Mesmo com dez de lote já deu uma graninha bem interessante aí ó. Aqui tá batendo quarenta mil reais agora esse trade. Então vai posicionando ele vai lá. Aqui eu já começo a ficar mais tranquilo tá vendo. Ele vai testando ó. Então não tem por que eu zerar. Pra quem não saiu nem assim não tem por que zerar agora. Olha que lindo. Matematicamente calculado né mano. Como eu falei ó. Isso aqui é uma região do semanal ó. A linha azul é a marcação do semanal. Olha como é que ele rompe. Testou ela e volta a cair ó. E tá perdendo fundo. E vai caminhando né. Pé 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 pé. Batendo agora dez mil dolinha. Pô dez mil dólar hoje tá quanto aí deixa eu ver. Foi bacana. Batendo cinquenta mil reais. O dólar tá cinco e quinze hoje aí. Batendo cinquenta e um mil reais mais ou menos. Cinquenta e dois mil aí. E tá rolando ó. Tá vendo. Ainda fiquei alguns minutos de trade ainda. Foi um trade que durou poucos minutos né. Ela durou quinze minutos esse trade aqui. Porra. Sessenta pila aí. Quinze minutos. Caminhando aí ó. Plá plá plá. Tenta e trei. Vai dar aquela lambida no take né. Ali eu já poderia ter zerado. Porque você viu que ele já bate aquela sombrinha né. E começa a voltar. Aqui é. A galera mão de alface aqui pira né. Porra. Chegou no take o cara não zerou. Olha como lambeu ali a minha sombra no take. Tá vendo. O que tira geralmente né. Não chegou no preço né. Vem que vem que vem lá. Tá vendo ó. Tem que ativar a linha ESC tá. Pra vocês terem o valor real da sua saída. Vem aqui ó. Vai lá. Retornou um pouquinho. Oito mil do alinha. Nove mil de novo. Voltando e agora finalmente aí. Aqui que ele vai vir aqui no take. Tá lambendo o take de novo. Em nove mil do alinha. Dez mil do alinha ali quase. Aí ele fica brigando a região. Vocês podem perceber né. Comportamental. É só seguir a estratégia. Cara. Quando tiver que dar errado. Vai dar errado. Acabou. E o stop não é dar errado né. Tem muito. O problema do mercado é isso. Tem cara que operou errado. E ganhou naquele momento. E tá se achando um rei. E tem um cara que analisou pra caralho. O cara fez um estudo foda. E naquele momento. Infelizmente. Ele não conseguiu fazer o take. E tá se sentindo um merda. Isso é. É. É isso que a gente tem que tomar cuidado no mercado. E o cara que se sentiu um rei naquele momento. Possivelmente. Ele não vai ser consistente. E o cara que se sentiu um merda. Se ele não desanimar. E continuar fazendo o que ele havia feito. Esse cara vai ser consistente. Então o resultado daquele momento. Não. Não diz aí. A tua capacidade como trader no geral. Então é só aceitar e seguir a regra. Quando você tomar um stop. Cara. É só um stop. Já era. O mercado voltou dois níveis. Acabou. É difícil voltar dois níveis. Entendeu? Então se você foi stopado. Literalmente. Porque o mercado voltou dois níveis. Aceita esse stop e acabou. O trade não era pra você mesmo. Você tava vendido. O mercado retornou dois níveis. Não tem por que ficar na operação. Agora. Enquanto tá voltando. Não zera o trade. Não sai da operação. Os vídeos anteriores já mostram isso. Foi bem claro. Né. Nos vídeos anteriores. Porque. A gente mostrou muito a situação do mercado voltar. E de lamber aí. O meu stop. E acabar retornando pro take. Então não tem muito o que fazer. Tá voltando conta. Segura a operação. Segura a ansiedade. E deixa o trade rolando. Porque no final você vai colher. E eu tô colhendo aqui. Porque eu tô seguindo a estratégia. Esse é um trade aqui. Se eu não me engano. Que bateu. 11 mil dolinha aí. Deixa eu ver quanto bateu esse trade aqui. Tá batendo aqui ainda. Deixa eu ver. Pá pá pá. Voltou lá em cima. Agora vai bater no meu take ali. Tá. Esse trade aqui bateu mais ou menos. Deixa eu ver. Pá pá pá. 10.800. 11.350. 11.350 dólares batendo no take. Convertido pra hoje né. É um trade aí de 58 mil reais. Quase 60 mil reais. 58 pilas. 58 mil reais. Entrei leve. Como eu falei. Eu já tinha batido o metro da semana. Então geralmente eu entro leve depois. Pra ficar gravado. Até pra gravar vídeo pra vocês mesmo. Mas já grava o bom. Que eu já gravo ganhando. Já gravei e já tô ganhando. Pelo menos. Porque pô. Vou depender do YouTube. Vou depender de vocês dar like aqui. Pra me ganhar dinheiro. Tá difícil. Então. O que você tem que fazer aí. Deixar o like. Compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal. E comentar aí. Foi um vídeo de kit de bengala. Agora vou ser pronto. Você já sabe como operar um kit de bengala. Na prática. Você já sabe o que você tem que ficar atento ali. Quando acontecer o kit. Você entender nesse conceito. Você vai poder utilizar isso. Do gráfico semanal pro M15. Presta atenção. A mesma coisa que eu fiz ali. Do M15 pra M1. Quando você vê um kit lá no semanal. É a mesma coisa. Do semanal pro M15. A forma de operar lá não muda. Ela só muda o tempo gráfico. E mudando o tempo gráfico. Vai mudar o timing da sua decisão. Beleza? Se inscreve aí. Participa de tudo aí. Que tá chegando dia 9. Valeu? Vamos que vamos. Beijo. Tchau. 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 Tchau.